Eu estou andando às 9 horas da manhã, segunda-feira, num bairro chamado Cidade Jardim. Movimento nenhum, o único barulho que se ouve é o latido dos cachorros, 9 horas da manhã. É um bairro adjacente, é o bairro Jardim Simos, é um bairro classe média. É incrível o silêncio. Não fosse um cachorro que está sendo conduzido ali, rua abaixo, os outros não teriam começado a latir. É incrível imaginar que no interior de São Paulo, que está bem no coração do Brasil, é uma grande metrópole e muito movimento, barulho, poluição, possam existir lugares assim. Sorocaba é um município razoavelmente grande, mas o silêncio é tanto que não parece ser segunda-feira. Parece sim. Olha, é muito difícil, muito raro passar um carro. Parece sim, um final de semana pela manhã, um domingo pela manhã. É um bairro bom para morar. Muito arborizado. Ainda penso que a fiação está muito baixa. Vamos chegando agora à Praça de Esportes, ao ar livre. Olha, a praça, a altura dessas árvores. Olha a fiação. Olha a fiação passando entre os galhos das árvores. Segunda-feira. Agora já são mais de nove horas da manhã. Mas é incrível o silêncio. É como se a cidade ainda dormisse. E se isso eu posso subir qualquer rua, que vamos escutar o mesmo silêncio. O canto dos pássaros é perfeitamente audível. É um município que leva o título de inteligente, mas é muito beneficiado por essa qualificação. Não tanta poluição, nem a poluição do ar, nem a poluição sonora. Um bom dia a todos e uma boa semana na Lídia Araújo Leite, de Sorocaba, São Paulo. E aí E aí E aí E aí